Nós somos co-criadores, co-criadores porque Deus é o criador de tudo que é. No momento que eu intenciono um sucesso, uma carreira dos sonhos, no momento que eu intenciono e desejo uma cura, ela já me pertence porque Deus já criou, está à minha disposição, eu estou apenas escolhendo das infinitas possibilidades mas aquela realidade, tudo está ao teu redor, tudo está à tua disposição, mas pela nossa ignorância, nós deixamos, se Deus quiser, algo de bom vai acontecer. Mas sabe qual a parte mais mágica? Deus quer e Ele te deu livre-arbítrio para você escolher, não é Ele que escolhe, Ele só diz sim e você diz, eu sou um sucesso, eu sou a melhor treinadora do mundo, Ele diz sim, eu te dei livre-arbítrio para escolher e nós estamos lá, se Deus quiser, algo de bom vai acontecer. Ele quer, Ele quer experienciar através da Elaine, estar aqui num palco treinando 3 mil pessoas, Ele quer experienciar o sonho que você tem guardado dentro de você, por quê? Porque Ele não está lá em nenhum lugar, Ele é o criador de tudo que é, Ele é uma energia, Ele é uma frequência que sintonizamos através do amor incondicional. E onde Ele está? Ele está dentro, a centelha divina está dentro de você, Então é através de você que Ele experiencia as infinitas possibilidades. Lindo, né? E aí, quando assumimos essa responsabilidade, eu fecho meus olhos e eu posso desejar sim ser milionário, eu posso desejar ter aquele carro dos sonhos, aquela empresa dos sonhos, sei lá qual é o teu sonho, Mas é tão perfeito o plano da criação da realidade, que você pode tudo. Porém, existe uma limpezinha para fazer. Essa limpezinha vai diferenciar milionários de pobres, ricos de fracassados, porque você pode tudo, mas para isso você tem que limpar o teu DNA, limpar a tua mente, o teu corpo e o teu espírito. Como você quer ser um empresário de sucesso? Se você roubou alguém, ou se você rouba, engana, primeiro você tem que acertar essas contas. Primeiro a gente limpa isso. Vamos limpando a nossa energia densa, elevando a nossa frequência, e aí eu tenho autorização divina de ser, de ter e de fazer aquilo que tanto vibra dentro de mim. Se você for 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 Amém.